Fala comigo, galera do YouTube, beleza? Galera do YouTube, chegou sabadão e vamos dar continuidade na nossa semana do que fazer com os concorrentes. Já ensinei pra você que não é concorrente, é rival e eles são dignos. Leia o livro O Jogo Infinito do Simon Sinek, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, beleza? Vamos lá, não esquece de deixar aquele comentário, galera. Não existe outro canal pra lojista de suplementos. Se você não me fortalecer aqui, mano, tu vai fortalecer quem? Eu tô aqui duas vezes por semana, há anos, falando sobre assuntos que eu vivo na pele e que pouca gente tem coragem de falar, tá bom? Então deixa aquele like, porque o YouTube me ajuda, mano. Quando você bota o like, eu não ganho dinheiro não, igual os Toguro, esses caras não. Não tem nem noção, pô, eu nem sei. Mas o YouTube entrega esse vídeo pra mais pessoas. E o meu propósito de estar aqui é ajudar, é contribuir. Então quanto mais like você dá, mais o YouTube entrega. Entende que é relevante entrega, isso me ajuda demais e me deixa de coração quentinho. Deixa aquele comentário se você gostou dessa nova metodologia de sequência, de semana. O que você achou? Posso continuar assim ou não? O que você acha? Deixa aí também pra mim, beleza? Bom, vamos pegar o Jonas de novo, certo? Jonas, nem imagina que a gente tá falando tanto dele aqui no vídeo, né? Tira um print aí, copia um pedaço do vídeo falando dele e manda pra ele, que ele vai ficar doido. Ele vai querer vir ver o que eu tô falando dele. E aí eu fui lá, tá? Eu fui lá. Foi nesse dia que ele disse que tava vendendo mal. E o número que ele vendeu equivale a 10 dias de venda minha. E aí, tipo, eu já sabia, eu não sou maluco de querer ter esse resultado, né? De querer me comparar. E aí ele fez um tour na empresa dele comigo. E cara, lá ele foi me mostrando gente pra cacete, troca. Mas gente pra cacete. Muita gente, muita gente, mano. Tu olhava pra um lado, tinha um trabalhando. Tu olhava pro outro, tinha um. E me chamou a atenção que tinha uma salinha com duas vendedoras. E eu jurava que eram vendedores. Tinha uma salinha meio escondida, ar-condicionado e tal. E duas meninas ali. Duas meninas. Falei, irmão. Por que essas duas vendedoras aqui ficam distantes da galera da venda? Porque tem um setor de venda, né? Com um monte de vendedores. Aí ele falou daquele jeitão dele. Macho. Macho. Elas não são vendedoras, não. Elas ficam o tempo todo mandando análise. Eu falei, análise, mano? Entra aí, fala mais um pouco sobre isso. E aí ele me mostrou. Elas fazem um trabalho de análise num grupo pro time de vendas. Campanhas que estejam rolando. Corridas que estejam rolando. Ações. Elas mandam resultado em tempo real. Fatoramento. Alguma meta. Em tempo real ali no grupo com a empresa inteira vendo. E eu fiquei doido, mano, com isso. Doido. Só que, pô, eles tinham lá... Eles têm, né? Um design. Eles têm toda uma estrutura de marketing. Cara, eu fiquei doido. Eu anotei isso. E aí é que tá o pulo do gato. Você precisa pegar coisas desses outros negócios que estão em modelos diferentes do seu. E você não pega essas coisas e faz no teu. Aí é que tá o pulo do gato. Você pega para o seu. Você não pega e faz. Você pega, adequa e faz. Porque não tinha como eu fazer daquele jeito. Não tem como eu ter uma pessoa só para análise. Então eu tinha que designar essa função para alguém. Ou seja, eu não poderia fazer tão bem quanto ele faz lá. Mas eu poderia fazer um pouco. E é isso que eu faço hoje. E isso, cara, foi um diferencial danado para a minha empresa. Desde junho de 2023 a gente faz isso. E lembrando, lá no VDS eu te ensino isso. Lá no VDS eu te ensino passo a passo. De você fazer a análise. Como fazer a análise. Como é a análise. Isso conta demais para o dia a dia da loja. Para você ver quanto está vendendo. Eu ensino você a fazer lá no VDS. Conforme eu falei, o VDS não é uma coisa que eu aprendo no YouTube. E mando para vocês. Ou leio um livro, mando para vocês. É uma coisa que ou eu aprendo no YouTube. Testo na minha empresa. Dando certo ou errado. Está lá no VDS para vocês. Vou lá no Jonas. Atravesso o Brasil. Aprendo alguma coisa lá. Porque ele não ensina isso em nenhum lugar. Eu aprendo lá com ele. Testo aqui na empresa. Modelado para o meu negócio. Deu certo? Gravo e jogo no VDS. Como agora. As aulas que estão saindo esse mês. O novo Instagram. Eu fiquei por 20 dias testando publicações. Marketing. Persona. De um jeito sério. Utilizando a inteligência artificial. Eu ensino nessas aulas do VDS que estão saindo agora em outubro. Você utilizar a inteligência artificial para a sua loja de suplementos. Cara. É absurdo. São 6 aulas. Que você vai virar o jogo nas suas mídias sociais. Virar o jogo. Então clica no link aí. Vai lá na página do VDS. Acesse. Lê tudinho. Vê o vídeo. Fala com o Rafael. Que ele vai te propor a melhor condição do mês. Beleza? Vamos lá. Então você olhando. Tinha uma sala com ar-condicionado. Duas ali fazendo análise. É justo eu me comparar? Eu falar. Pô. Eu não tenho isso. Não. É outro esquema. É outro modelo de negócio. Entenderam? Então coisas que você precisa fazer com outros modelos de negócio. É se adequar. Vira e mexe. Eu compro. É alguma coisa na reserva. Não porque eu gosto tanto da reserva a ponto de dar R$200 numa blusa. Não. Eu gosto do modelo de negócio da reserva. Eu gosto da entrega que a reserva faz. Eu gosto da superação de expectativa que a reserva faz. Por isso que eu vou lá no shopping ou no site e pago R$200 numa blusa básica. Só para ver como eles me atenderam. O que eles falaram. Como vai vir a sacola. Como vai vir um pós-venda. Porque é certo. Passar um tempinho aí e eles me chamarem no WhatsApp. É para isso que eu faço. Então você não pode olhar para a reserva e falar. Ah, caraca. Como é que eu vou fazer uma blusa aqui da caveira e vender a R$300? Não. Você tem que fazer. Cara, como é que eu posso superar as expectativas do jeito que ele supera aqui com os meus clientes? Como é que eu posso fazer isso? É assim que você vai encontrar excelência em se comparar com rivais dignos. Uma pergunta que eu faço para você. Cara, o Jonas, ele não melhora o nosso mercado? Ele distribui, ele cria lojista. Ele cria demanda. O lojista ensina mais pessoas a tomar suplemento. Mais pessoas começam a tomar suplemento. Mais pessoas começam a comprar da gente. Cara, ele ajuda o mercado. E ele pode ser visto como um concorrente também. Mas a partir do momento que eu faço um pedido lá na HP, eu recebo todo um esquema. Caraca, eu podia usar isso aqui na minha empresa. Bom, ele virou um rival digno. Se não existisse ele, eu não tinha aprendido isso que eu aprendi lá com ele. Minha vida ia estar pior do que está hoje. Não que esteja ruim. Pior é tipo assim, já está ruim, já está piorar, né? Vamos lá. Minha vida ia ser mais difícil. Pronto. Minha vida ia ser mais difícil. Porque eu não ia saber isso. Eu só sei porque eu tenho um rival digno. E é isso que o livro do Simon Sinek ensina. Cara, vocês precisam ler esse livro. Tá? Então, você não vai comparar resultados. Você vai olhar para atitudes, ações e algumas características. Por exemplo, uma loja, cara, top. Uma loja top. Vende muito. Lá em São Paulo. Porra, beleza, mano. Caraca, eu estou olhando, estou olhando, estou olhando. Caraca, o que eu posso pegar? O que eu posso pegar? Porra, não. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não. Hum. Olha só como é que ele fez aqui na entrada da loja dele. Ele colocou um adesivo, pum. Hum, cara, é isso. Escrevo e uso. Bom, você utilizou um concorrente que pode vender para algum cliente seu. Não pode? Mesmo ele sendo de outro estado, ele pode vender para algum cliente seu. E pegou alguma coisa boa, alguma característica dele boa e adequou no teu negócio. É isso que você tem que fazer. Se você achar que não tem ninguém digno para você se comparar, começa a olhar em outros ramos. Começa a olhar em outros ramos. Cara, vira e mexe, eu vou num restaurante, o atendimento é X e pá e pá, e quando eu vejo, cara, que eu podia pegar isso aqui. Pronto, pedi um açaí. Eu pedi um açaí esses dias. Num restaurante que eu gosto muito aqui no Rio de Janeiro, o Asa Rio. E veio uma nota de R$10,00 colada no saco. De brincadeira, era nítido. Mas veio em formato de cartão, tipo um cartão de visita. Falei, cara, que porra era. Peguei a nota, virei e estava atrás. Você ganhou R$10,00 de desconto em compras acima de tanto. Cara, genial. Peguei, tirei foto, mandei para a gráfica. Falei, irmão, dá para a gente criar isso aqui? Ó que top. Ou seja, eu comecei a olhar outros ramos. Não se prenda só o nosso. Porque se você se prender ao nosso, é o que eu falei no vídeo anterior. Se você está aqui e não viu o vídeo anterior, cara, vê o vídeo anterior. Vê o vídeo anterior. Está aqui em cima. Esse aqui é uma continuação desse. Você precisa adequar ações, características, benefícios que outros, mesmo em modelo de negócio diferente, estão fazendo. Pega, adequa no seu, testa no seu e faz no seu. Agora, você não vai olhar o faturamento de um distribuidor e querer comparar com você. Nunca. Isso só vai te trazer perturbação. Então, cuida da tua saúde mental. Foca no que está no teu controle. E o que está no teu controle? Tu está olhando lá o cara grandão. Por exemplo, Renato, 50 lojas. Fala, caraca, cara, eu tenho três. Só que só uma é minha. Os outros são franquias, né? Outro dono que usa a minha marca. Cara, eu tentei abrir a segunda e não consegui. Eu, eu, Eric, tentei abrir a minha segunda, que eu assumi de um franqueado que saiu e não consegui. Cara, como é que esse cara tem 50? Aí você começa a pensar, cara, eu sou um merda. Pô, eu sou um lixo, eu sou um... O cara tem 50 e eu não consegui nem a segunda. Não. É você aprender com o erro, porque não deu certo a segunda. Perguntar pra ele o que é que ele sabe, porque ele sabe coisas que você não sabe. E tentar a segunda de uma forma diferente do que foi a primeira. Pronto. É isso que você tem que olhar. Foca no que tá no teu controle. Cada um tem a sua jornada. Às vezes o cara trabalhou 30 anos da vida dele, nada deu certo, se fudiu todo. Chegou nos 35, ele acertou um negócio de um ano pro outro, ele... E aí você só viu o boom. E aí você fala, caraca, vou mudar... Cara, você não conhece gente assim? Vai falar pra mim que você não conhece gente assim. Que toda hora tá fazendo uma coisa, mano. O cara, uma hora, tá vendendo plano de saúde, outra hora o cara tá vendendo TV a cabo, outra hora o cara tá vendendo carro, outra hora o cara tá vendendo suplemento, outra hora o cara tá vendendo roupa. Mano, vai se passar 20 anos, esse cara não construiu nada. Agora vão ter aquelas pessoas que vão tentar fazer isso, não deu certo. Tentou isso, não deu certo. Eu conheço um cara que ele tentou muitas coisas. E ele se empenhou de fato. Ele tentou barbearia, ele tentou bar, ele tentou, sei lá, vendeu comida, ele tentou de tudo. Mas, o que pessoas que normalmente estão certo, eles tentam, a parada dá errado. E eles partem pro próximo. E hoje, esse cara é super bem sucedido com o negócio atual dele. Mas existem aqueles que tentam um negócio, começam a dar bom, de olho grande, pulam pro outro, e pulam pro outro, pro outro, pro outro. Cara, quando você vê, você não construiu nada. Existem lojistas, que tem loja de suplemento de sucesso, só que estão há 10 anos vendendo suplemento. Hoje, você para pra ver a loja do cara, e você quer ser igual o cara, esquece, pô. Vai ter que comer muito arroz com feijão. Vai ter que aprender muito, estudar muito. Tá? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui se vocês gostaram desse modelo. Por favor, comentem aqui. Tamo junto e só bora! Tchau, 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 tchau Obrigado.